No palco, Cléber Oliveira. Alô, meu povo! Segura, minha gente! Quem tá feliz, bate palma e dá um grito! Vamos abrir o programa com música bonita. As palmas de vocês pra Roger e Rogério, que entram cantando o Tropé! Outra em apaixonar! Quem tá afim de diversão, levanta o pé, faz o Tropé e bate na palma da mão. E quem tem o compromisso, desencana e deixa disso. Me libera a emoção, como porta fogo nesta festa. A tristeza que não tem lugar, essa é a galera da furia, esse clima contagia. A arrepia em palma pra quebrar, eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse prestão, cadê o grito dos paixões? Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse prestão, cadê o grito dos paixões? A arrepia em palma pra quebrar, eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? A arrepia em palma pra quebrar, eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Quem tá afim de diversão, levanta o pé, faz o Tropé e bate na palma da mão. E quem tem um compromisso, desencana e deixa disso, me libera a emoção. Como porta fogo nesta festa, a tristeza que não tem lugar, essa é a galera da furia, esse clima contagia. A arrepia em palma pra quebrar, eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse prestão, cadê o grito dos paixões? Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse prestão, cadê o grito dos paixões? Arrebenta coração! Boa Cleber, boa essa aqui hein? Aquele senhor de barba, camiseta branca, levanta a mão, a gente vai focalizar. Esse senhor, isso. Fica com a mão, até a gente encontrar. Eu achei estranho, levanta, pode levantar. Achou ele? Aí, achou. Isso aí. Eu achei estranho, acho que o senhor errou. O senhor com a barba desse tamanho, falou, cadê o grito das mulheres? O senhor gritou. Vai que trem doido que é esse? Não é não? Como é que é então o grito das mulheres? Vai, pega o refrão aí. Pera aí, pera aí, vamos fazer certinho. As mulheres gritam na hora certa. Isso. E os machão na hora certa. Vai lá então. Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos machão? Ah, agora o senhor gritou certo. Vamos aplaudir o cavaleiro aí. Aê! Aê, aê. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Cleber? Prazer em recebermos aqui. Eu acho que já viu vocês por aqui. Segunda vez. Segunda vez. Viemos em 2010. 2010. Quase dois anos. Dependendo do mês, dá quase dois anos, né? Quase. Ainda não deu dois anos, né? Não deu dois anos, não. Passou rápido, hein, parceiro? Passou rápido. Me dá bem que vocês voltaram pra trazer essa moda boa. Obrigado pelo convite pra gente. A gente sempre sonhou em estar aqui no palco com você e agora a segunda vez, poxa, legal. Bom demais. Eu gosto dessa moda. O Emílio Eduardo acho que gravaram essa moda também. Gravou, Maurício e Mauri. E é do Edson, né? Da dupla Edson e Hudson. O Edson também já gravou. Que é dele também. É dele, a música. É, tá certo. Mas, muito bem. Vocês aceitam um café gostoso? Opa! O Tony vai servir pra vocês. Mas, antes, nós agradecemos vocês com uma calorosa salva de palmas dessa plateia bonita demais. Tem cantoria no palco? Roger e Rogério estão chegando e vão cantar bonito pra todo o Brasil recebendo os aplausos de vocês. Segura, minha gente! E aí? Oh, Roger! Hoje eu tô a fim de tocar viola e me divertir. Então, simbora pro Boteco do Zé! Lá tem moda de viola, cachaça e muita mulher. Vou pro Boteco do Zé! Nós passamos o tempo cantando com um copo cheio de beira. Trabalho a semana inteira. Chega no fim de semana. Chega no fim de semana, comer um japa natal. Lembra das modas bacanas? Lá ninguém enche meu saco. Tô rodeado já vindo. Se eu puxo um dia, um carreio, a galera canta comigo. Vou pro Boteco do Zé! Vou pro Boteco do Zé! Lá tem moda de viola, cachaça e muita mulher. Vou pro Boteco do Zé! Vou pro Boteco do Zé! Nós passamos o tempo cantando com um copo cheio de beira. Eu fico contando as horas pra encontrar meus parceiros. Tocar a minha viola e beber o bis de bom jeito. Chega no fim de semana, dentro de casa eu não fico. No par junto com a galera, risco os modão do Zé! Vou pro Boteco do Zé! Vou pro Boteco do Zé! Lá tem moda de viola, cachaça e muita mulher. Vou pro Boteco do Zé! Vou pro Boteco do Zé! Nós passamos o tempo cantando com um copo cheio de beira. Quando vai chegando a noite, tá todo mundo alterado. Meu amigo Samponinho também já ficou chapado. Com a santona da mão, pra gente não tem frescura. Enchi meu copo que eu mando, botão que é parada dura. Vou pro Boteco do Zé! Vou pro Boteco do Zé! Lá tem moda de viola, cachaça e muita mulher. Vou pro Boteco do Zé! Vou pro Boteco do Zé! Nós passamos o tempo cantando com um copo cheio de beira. Aô, parceiro! Aqui é a roupa! Eee, Boteco do Zé! Boteco do Zé! Boteco de vez em quando é bom você closear um pouco. Esquecer os problemas, né? Tem uns botecos que ligam na TV aparecida, deixam o terra da padroeira, vai escutando mostra, vai closeando. Agora é quaresma, não pode exagerar. Dá uma maneirada aí, né? Dá uma maneirada, pelo amor de Deus. Segura! Bom, eu vou pro lugar estranho que escapou aqui. Escapou o trem aí? E você vai fazer um ao vivo, falando umas modas boas. Vamos fazer! Essa música é o Boteco do Zé, viu, Kleber? É a composição do Rogério e o André Mello, parceiro nosso. E esse novo DVD do Rogério Rogério que tá saindo agora dia 9, vamos lançar lá na Estância Alda Serra, tá trazendo algumas composições nossas também. E esse é bom, ué! É bom, né? Gostoso, é bom. É gostoso. Você deixa sair do coração aquelas palavras bonitas, às vezes de amor, às vezes de felicidade, por aí vai. De amor, de felicidade. Deixa eu até aproveitar, Kleber, a sua audiência também, que todo o Brasil assiste. E agradecer a todos os radialistas, né? Que têm executado as nossas músicas aí em todo o Brasil, graças a Deus. Agradecer, mandar um forte abraço a todos vocês aí dos rádios do Brasil inteiro, né isso, Roger? Isso aí, Open Bar que tá tocando. Faz uma moda pra mim. O que você quer, moda de raiz ou... Ou uma moda alegre? O que vocês tocam no jogo, vocês? Vamos fazer só um pedacinho do Open Bar, que é a música de sucesso do Roger Rogério. Vamos lá, o Open Bar que tá tocando. É assim, ó. Vem que vai rolar, galera vai pirar, tá tudo liberado. A festa é Open Bar. E só vai dar eu e você. E só vai dar eu e você. Ô, trechona! Isso aí. Obrigado, meu cara. Esse é o sucesso de vocês que tá rodando. Esse é o seu que tá tocando, hein? Muito bom. Vamos aplaudir os meninos aqui? Valeu, gente. Vamos lá. Gente, vamos seguindo com alegria contagiante. Roger e Rogério, toma boa! É a vez de vocês, cantando pra gente. Mãozinha pra cima, sim. Opa, opa, eu tô solteiro e tô na boa, boa. Opa, opa, eu tô solteiro e tô na boa, boa. Vou me divertir, beber e sair, curtir a vida, tô legal. Foi sem ventona e não rolou, você se acha tal. Eu não pago o pau, você põe tchau, tchau. Segura sua onda na moral, o destino que já sai, você não é pra mim. Opa, 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 eu tô solteiro e tô na boa, boa. Vou me divertir, beber e sair, curtir a vida, tô legal. Você inventou, aí não rolou, você se acha tal. Eu não pago o pau, você põe tchau, tchau. Segura sua onda na moral, o destino que já sai, você não é pra mim. Eu te avisei, eu te avisei, que com ferro é pé e com ferro será ferido. Tem que saber amar, pra ser correspondido. Opa, opa, eu tô solteiro e tô na boa, boa. Opa, 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 eu tô solteiro e tô na boa, boa. Quero ver vocês! Opa, opa, eu tô solteiro e tô na boa, boa. Opa, opa, eu tô solteiro e tô na boa, boa. Opa, 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 eu tô solteiro e tô na boa, boa. Aê! Boa mesmo, hein? É boa, boa. Boa! Tô solteiro e tô na boa. Essa também faz parte do nosso mais recente DVD. Aliás, vamos lembrar mais uma vez, vamos lançar agora, dia 9, sexta-feira, no lugar que nós gravamos o DVD que foi na Estância Alto da Serra e... Tá todo mundo convidado aí, pessoal do Brasil pode ir pra lá. Vai todo mundo, é por conta do Tonho. É por conta do Tonho, pode achar que o Tonho paga as contas. O Tonho está convidado, inclusive, viu? A gente vai lá, tomar aquela água de bar. É, isso aí. Faz uma moda pra nós aí, no violão. Vamos fazer uma caipira e nós fizemos isso no nosso primeiro DVD. Faz lá, vai lá. Um pedacinho, um tranchinho, uma moda. Chegando aí, tá chegando. Chegou! Agora chegou. Bonito! Vamos ver. Vou beber o meu dinheiro, vou beber o dia inteiro, mas eu quero essa mulher. Por causa dela, eu muito tenho sofrido, e serei mais um bandido, se ela não me quiser. Sou obrigado a confessar minha dor, e implorar o seu amor, sem importar o que ela é. Pois eu amo mais que tudo nesse mundo, é um amor tão profundo, como que der e fiel. Que me inspira tanto amor, se eu sou um sonhador, confesso que a puré é ela. Vamos aplaudir, bom demais, rapaz. Que isso. Ela fez minha cabeça. Que rasqueadão gostoso. É muito bom. Bom demais, bom demais. Mais palmas pra eles aqui. Valeu. E a gente fecha o programa com um tropé, Roger e Rogério. Pode ser? Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil. Tchau, meu povo. Até domingo que vem. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. A gente vai começar a ouvir assim. Esse clima contagia, arrepia e volta pra quebrar Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos machos? Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos machos? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos machos?